Que já pude notar que são grandes profissionais, então o momento que eles falarem, ó, acho que você tá pronto, então é o momento que eu vou estar à disposição. Na verdade eu sempre fui assim, sempre quando erro um passo eu já me cobro na hora ali, fico pensando, fico pensando não posso errar a próxima e se eu erro a outra, então já ficou muito pior. Mas acho que isso é normal, do tempo que eu fiquei parado, tô pegando, um dia eu vou muito bem, às vezes eu oscilo um pouquinho e outro, ou muito melhor, mas isso é normal da minha preparação. Mas eu acho até que voltei bem, também alguns profissionais falaram também que eu voltei bem, então é pegar no dia a dia, como eu falei, a minha evolução vai ser diária. E espero que essa semana seja muito proveitosa pra que eu possa estar o mais rápido possível. Essa sua timidez aí é sua mesmo ou é porque a primeira entrevista aqui... Não, ela é minha mesmo, eu sou assim, um pouco mais reservado, um pouco mais tranquilo, não consigo falar muito abertamente, então respondo as perguntas assim, mas isso é meu, acho que agora não tem como mudar isso.